Olá, meus amores! Desculpa, a Tia Mel tá gravando hoje um pouquinho tarde. A Tia Mel hoje teve que ir pra médico, gente. Médico, mercado, né? Então você sabe como é que é, né? A gente tem que madrugar e fica complicado. Mas eu vou mostrar aqui a vocês. A Tia Mel hoje vai comer de garfo. Não vou comer de mão, porque como eu já falei aqui, eu não gosto de comer macarrão. Eu gosto de macarrão de garfo, tá bom? Então aqui, ó, é uma comidinha rápida, gente, porque, nossa, hoje o dia foi que foi, né? Aqui tem linguiçinha de porco, aqui tem macarrão, farofinha, não é a farofa de alho, tá? Feijão. Ai, solta. Tem a maionese, que já vou botar ela aqui agora, ó. Uma maionese de batata, cenoura. Eu acho que é xerovete isso daqui. E quem fez não foi eu, foi marido. Sou sincera, né, gente? Vou levar, vim da creche pra quem merece, né? Botar um restinho de alface que tem aqui também. Saladinha de alface, ó. E a minha pimentinha, assim ficou meu prato. Ó. Pra sobremesa nós vamos ter mamão. E minha pimenta. E sim, gente, eu tenho o costume, sempre quando acabo de gravar, eu não falo pra vocês, né? Aí eu falei... Ah, não foi nem eu. O marido falou assim, olha, já que você tá gravando, por que você não conclui também com o teu cafezinho? Toda vez que eu acabo de comer, gente, eu tomo um cafezinho. É assim, aqui no Rio é hábito a gente, após a refeição, tomar um cafezinho. Então já botei aqui, ó, meu cafezinho tá aqui. E eu vou tomar um cafezinho também com vocês, tá bom? Mas agora bora lá pra hora do beijinho. Deixa eu pegar aqui, ó. Hora do beijinho. Bora botar beijo. Então, o beijo de hoje vai para a pastora Madalena. Ela é de Poconé, Mato Grosso. Eita, pastora, muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo carinho. Eu tô muito feliz de saber que a senhora tá assistindo, tá gostando. Nossa, ó, um beijo bem carinhoso pra senhora, tá, pastora? Muito obrigada mesmo, gente. É muita felicidade. Maria José Batista, ela pede beijo de Pernambuco. Beijo! Maria José Batista de Pernambuco. Beijo pra Pernambuco. Rita Souza. Rita Souza, beijo pra você. E ela pediu um beijinho pro filhinho dela. O filhinho dela tem sete anos, se chama Pedro. Pedro, um beijinho carinhoso da Tia Mel, tá, meu querido? Sângela Santos. Ela é do Rio de Janeiro. Beijo, Sângela Santos. Minha conterrânea, ela é aqui do Rio. Não sei se ela é carioca, mas ela mora aqui no Rio. Vânia. Vânia é de Minas. Beijo, Vânia. Beijo pra Minas Gerais. Beijo. Ruti Costa, ela é de São Mateus, Maranhão. Eita, terra boa, gente. Maranhão, 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 gente. Lá tem Abricó, Buriti. Sabe como é que chama Tangerina no Maranhão, gente? É Tanja? Lá, Tangerina é Tanja. Ó. Beijo, beijo, Ruti Costa. Beijo pro Maranhão. Terra linda. E também... Felicidade pra você, tá, minha querida? Botei aqui, ó. Ela diz a felicidade pra mim e a felicidade também pra você, tá, minha flor? E tem Maricélia Queiroz. Ela é de Santo Amaro da Purificação, interior da Bahia, ó. Beijo, Maricélia. Beijo, Bahia. Beijo... É, como o nome? Santo Amaro da Purificação. Agora vamos papar, né, gente? Ó. Ó como é que tá isso, gente? Ó. Eu tô aguando aqui, ó. Olha que salda bonita. Então, bora comer, né? Bora comer. Eu gosto de comer, gente. Eu gosto de fazer assim. Eu vou botar assim pra comer bem de pertinho, tá bom? Ó. Hum. Assim, né? Vocês querem ouvir história, né? Nem me venha pra cá depois e dizer aqui que... Nossa, esse macarrão tá grande mesmo. Hum. Dizer que... Ah, que isso, ah, que aquilo, ah, que tá imitando. Para. Para que tá feio. Hum. Perguntei no outro vídeo. E quem me assiste e opinou que quer ver eu comendo de mão enquanto ela estoura. Hoje eu não vou comer de mão porque eu não gosto, gente. Eu gosto de macarrão assim, ó. Ó. Tá? Mas amanhã eu tenho vídeo comendo de mão. É porque hoje foi mais rápido que fazer o macarrãozinho. Hum. Então. Vamos lá a história do ganso. Eu acho que foi a nevinha que falou pra me contar a história do ganso. Vamos lá. Vamos lá. Lá eu morava. E o patão tinha três ganso. Dormaxo e uma fêmea. Hum. Qual o nome do ganso? Era Bebezinho. Quem botou o nome dos ganso foi Paulo. Tu lembra, Paulo? Qual o nome dos ganso? Bebezinho. Bebezinho. Era Bebezinho e Bebezão. E a ganso eu chamava ela de mandada. Por que mandada? Por que? Se os ganso tivessem fazia, ela não atacava, não. Mas. Hum. Vou estar assim pra vocês verem, tá, gente? A linguiçinha, a linguiçinha de porco, ó. Gostosa. Mas, ela começava a fazer mó barulhada, né? Aquele jeito. Ah, ah, ah. Assim. Mandava eles atacar. É, ela tipo que mandava eles atacar. Então, bora lá. Os ganso, quando a gente soltava eles de noite. Hum. A gente não, Paulo. Os ganso não gostavam de mulher. Deixa eu levantar aqui um pouquinho, mas ficar mais de pertinho, assim, ó. Espero que tenha melhorado. Minha pimenta, gente. Pera aí. Tô sentindo falta de alguma coisa aqui. É a pimenta. Olha, eu sei que tô devendo a farofa de alho. E esse meu molho de pimenta, eu vou fazer, tá, gente? Pera aí. Só um pouquinho de paciência, porque a Tia Mel tá naquela correria. É médico, né? A Tia Mel tem que fazer os exames. Essas coisas tem por causa do meu problema de coração. Então, eu vou botar aqui assim, ó. Vai ficar melhor pra vocês verem. Ó. Então, vamos lá. Quem soltava os ganso era a Paula. Os ganso não gostavam. Os ganso não gostavam da gente mulher. Os ganso, uma vez, atacou a patroa, gente. Atacou a patroa. Que ela pegou o pescoço de um, o pescoço de outro. Não foi, Paula? Assim, ó. Ela teve que levar ponto. Rasgou aqui o braço dela e tudo, né? Então, se eles fazem isso com ele, né? Que cuida desde pequenininho, desde bebezinho. Imagina a gente que é uma estranha, né? Mas eles gostavam de mulher. Nunca, de homem. Nunca vi. Agora sim, com a pimenta. Tava sentindo uma diferença lá, pimenta, gente. Misericórdia. A gente tá acostumado com pimenta, né? Então, bora lá. Lá em Soltão só tava os ganso. Eu não. O Paula só tava o ganso à noite. Também o bichinho é bom pra tomar conta do quintal. Só que eu tinha que botar a roupa na corda. Bom, e avisava também quando chegava os gambás. Pra poder atacar as galinhas. Lembra que eles avisavam? Lá tinha galinha. E eles também avisavam quando o gambá vinha a gambá. Porque o gambá, né? A gente comeu o ovo, né? Matava as galinhas. Então, tinha colocado a roupa na corda. Calor, verão, né? Demora a escurecer. O Paulo já tinha feito tudo. Molhado as plantas, molhado o horto, é tudo, né? Porque no verão, sete, oito horas da noite só tá lá em cima ainda, né? Aí, como a gente não ia fazer mais nada, né? Tardudo o ponto lá fora. Ele soltou o ganso. Mas não me avisou, né? A minha e Maria Eduarda. Aí, eu tinha colocado a roupa na corda. Roupa nossa, né? E eu fui pegar a roupa na corda. E somi Maria Eduarda. Gente, vai deixar o marinho ficar meio escondidinho. Eu não vi o ganso. E fui. Tô lá tirando a roupa na corda. Ela seca, ela de boa. A ganso, ela tava no ninho. Ela tava com... Quantos ovos, amor? Tu lembra? Quinze ovos. Quinze ovos. E era açaíinha pra tomar banho, né? Molhar todinha. Pra poder ir fragilizando o ovo, né? O ovo de ganso é duro, gente. Então, é assim, pra fazer na segunda, chegando perto do nascimento, tem que refrescar. Vai ficando frágil. Olha. A ganso é misturada, não sei da onde. Eu não sabia que o ganso tava solto. Tô tirando roupa na corda. Na verdade, a gente não via a ganso. Quando nós fomos pra lá, a gente quase não via a ganso. É verdade. Então, ela começou a berrar lá do jeito dela lá, né? Gente, bebezinho, bebezão. Não saiu do nada. Correndo. Batendo assim com as asas, vindo pra cima de mim. Eu cheio de roupa. Só deu tempo aí que a minha filha corre, Duda. Duda correu, eu tô dentro de casa, fechou a porta. Tô eu lá, ó. Com as roupas assim, batendo na frente, né? E eles ficam naquele pescoço, querendo me morder. E a bicha gritando. E eu, Paulo! Paulo, tu soltou os ganso pra me avisar. Paulo! Paulo tava tomando banho. E eu lá na gritaria, os ganso querendo me atacar, a ganso aberrando, gente. Eu joguei a roupa em cima do ganso. Minha roupa, lençol, tudo. Joguei em cima do ganso e perna pra que te quero. Porque o ganso, gente, tem um problema, né? Deixa eu virar assim, pensa pra ele ser na marca ali, ó. O ganso adianta você correr, que ele corre mais do que a gente. Hum! O bicho ficou lá com as roupas tudo em cima dele. E eu consegui chegar em casa. Pulei a janela. Pulei a janela. Pra ter noção, eu pulei a janela. A janela era baixinha, assim, da cozinha. Era um janelão enorme. Eu tenho o vídeo bem no comecinho do canal, quando eu comecei a gravar, eu gravei lá no... Eu comecei a gravar lá nesse sítio. Então, lá dá pra ver, assim, que a janela é bem baixinha, mesmo assim. A mesa era aqui e aqui era a janela. Pulei a janela da cozinha por cima de... de mesa de tudo. Eles conseguiram se levar da roupa e vem em cima de mim. Vem pra ver, né, atrás de mim. Mas ela tinha pro lado pra dentro de casa. Aí eles começaram a brigar um, um mordeu o outro, um mordeu o outro. O papo já teve que sair pra separar eles e eles estavam brigando. Aí o Paulo, olha, ele foi com raiva que deve dar um culpão no outro que não conseguiu te morder. Ele tá se batendo lá, estavam brigando lá. Eu falei, eu, por mim, pode brigar, não para de me morder. Só deu tempo de que tá corre, Duda, ó, Duda jogou de roupa pro alto assim, ó. Duda jogou de 6 anos, né? 7. 7. A gente tá aqui 7, 8, é, 7 anos. Já 7 anos. Hum, a bichinha largou, ó. Meteu o pé, gente. Mas é que lirgança, gente. Já fiz poucas e boas, tá? Quantas picadas que eu tomei deles até eles acostumarem. O Paulo tomou uma picada na... Tomei tanta picada. O Paulo tomou uma picada na poupança, gente. É, aqui na gordurinha, aqui, né? Ele gostava de pegar essas gordurinhas assim, ó. Porque eles são assim. Mas eles ficam com o pescoço e ficam mais alto. Eles vêm assim e pior que eles mordem assim, ó. Morde, puxa. E puxa. Fica tudo vermelho. Dentinho de serra. O triste é quando o patrão tava lá, que o patrão queria que... Eles não ficavam presos, não, gente. Deixa eu explicar. Depois vai aparecer a gente aí falando ah, chamé, não sei quem, que prende um bispo, tem que ficar solto, não. Ele tinha uma área cercada assim, enorme. Enorme. Que era onde eles ficavam. Mas pensa numa área grande, bem grande mesmo. Onde tinha o lago deles, que era o lago da... abatecido com a água da lagoa mesmo. Tinha um laguinho de água limpa, né, que a gente trocava aquela água todo dia. Eu quero chamar banho no laguinho lá de fora de água salgada. Aí vinha e tomava banho no laguinho deles artificial. Onde eu falava, mas não é burro não, ó. Eles tomavam banho de água salgada e depois vinha aqui e tira o sal. Muito bom. A comidinha foi simples. Pô, o macarrão que eles fizeram rapidinho, o macarrão com uma linguiçazinha linguiçinha de porco, ela fininha. E... a maionese, uma alface. Agora eu vou comer um mamãozinho. Hum. e falar com vocês, gente. Eu tô super feliz, muito mesmo. Que eu tô fazendo live, vocês tão comparecendo, gente, a maion tá fazendo live. Hum. Fiz live ontem. Né, já que o suporte falou que eu podia fazer live, que não tinha problema, eu tô fazendo. Espero que não dê mesmo, né? Mas, assim, quero agradecer muito a vocês, tá? Tia Mel bateu 4K. Tia Mel já tá... Já passou de 4K em 50. E com a ajuda de vocês, eu tenho fé em Deus e em vocês que a Tia Mel vai conseguir chegar em 5K e 5K bem rapidinho. mas... Não adianta. Só crescer, né, gente? Meu canal tem pessoas que tem canal pequeno aí. Eu vou falar pra vocês. Não adianta vocês terem... Ah, deixa eu mostrar aqui, ó. Mamãozinho. Acabou. Não adianta vocês terem quantidade sem qualidade. Né? Não adianta. Vocês têm que ter quantidade sem qualidade. Como assim, Tia Mel? Ah, tá vendo? Agora eu encerrava, aí eu tomava um cafezinho. Então eu tomava um cafezinho que vocês veem. Que é o hábito. Aqui no Rio, pelo menos, é assim. Mas é um golinho de café mesmo, tá vendo, gente? É só um golinho assim, ó. Isso aqui é um hábito que a gente tem tipo de... Quando a gente trabalha fora, acaba de almoçar, tem um maior cafezinho pra despertar e não dá sono. Tá gostoso e quentinho. Então, por que qualidade e quantidade e não adianta ter quantidade sem qualidade? Porque não adianta você ter um monte de escrito e as pessoas não verem o seu conteúdo, entendeu? Então, mais uma vez, eu agradeço primeiramente a Deus, né? E agradeço a cada um de vocês que vem aqui e que assiste o meu conteúdo. Eu sei que vocês gostam de me ver comer de mão, gente. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, eu gosto de comer macarrão de garfo. Viu? É só um golinho mesmo, ó. Pra despertar o sono que dá, né? Eu gosto de comer macarrão de garfo. Sempre gostei. Então, depois de comer macarrão vai ser de garfo. Mas fora isso, será de mão. Amanhã, Tia Mel tá vindo aqui com o vídeo, vamos comer de mão, não sei, o que que eu tô comendo aqui, tá voando aqui o besouro. Eu não sei o que eu vou fazer amanhã, mas eu vou fazer uma comidinha bem gostosa, tá bom? Ah, eu acho que eu já sei sim. Mas vou deixar a surpresa. Amanhã, eu vou contar uma história que vocês vão rir bastante e uma comidinha maravilhosa. então, gente, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ó. Um beijo em relação a cada um de vocês. Gratidão, a palavra que me resume. Hoje, a Tia Mel tá de novo fazendo live entre 7 e 8 horas. Tô entrando com a live, se vocês puderem chegar lá e dar uma forcinha, tá? A Tia Mel vai tentar fixar um horário de 7 e meia a 8 horas. O dia que a Tia Mel se atrasar, a Tia Mel vai deixar na comunidade. O dia que a Tia Mel não puder fazer, porque é imprevisto, acontece, a Tia Mel também vai deixar na comunidade, tá bom, gente? Um beijo em relação a cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tá bom, galerinha? Tchau, tchau, gente. Um beijo, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.